É uma forma que nós fizemos na nossa segunda gestão quando, na campanha, o que diziam é que depois de eleito esse cara não vai mais fazer nada, depois de eleito esse camarada não vai mais atender ninguém. E pra mim, passou como uma rampa. Era como se fosse o primeiro dia da minha administração, que foi no dia 2, que eu primeiro assumi. Comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro, em 2009. Então nada mudou e nem vai mudar. Eu só peço a Deus que continue me dando a saúde que ele tem me dado, a disposição pra trabalhar, a força de vontade e principalmente o apoio das pessoas amigas e não amigas, mas que não atrapalhem a gente. Porque se não atrapalhar, nós vamos até o final de lutar, como foi falado aqui por muitos, pra que a gente deixe uma pessoa que dê continuidade.